Olá os amigos que acessam o canal Vamos entender um pouquinho sobre o cartão de empresa Acho que as pessoas tem muita dúvida ainda sobre o cartão de empresa Olá, como vai? Quando o assunto é cartão de crédito para a empresa Existem alguns medos que podem nos impedir de usufruir desse benefício Antes também, logo no começo, que quando eu abri o meu MEI E tive meu primeiro cartão de empresa, que foi da Caixa Econômica Federal Eu não sabia muito bem o sentido de ter aquele cartão de crédito De usufruir do cartão de crédito de empresa Então, realmente a gente ficou um pouquinho, assim, perdido E tem que aprender Mas é um cartão de crédito como o cartão de crédito de pessoa física Só que pelo peso de ser um cartão empresarial Muitas pessoas podem se sentir inseguro Pelo cartão ser de empresa Vamos lá ver aqui esse detalhe Quando o assunto é um cartão de crédito para a empresa Existem alguns medos que podem nos impedir de usufruir desse benefício Vou ficar refém de limite? Vou me endividar? É por aí Só que Com o planejamento e boas dicas Isso não precisa ser verdade Quer ver? Organização Em primeiro lugar Usar o cartão Só para o seu negócio Te permite separar seus gastos pessoais Empresariais Tendo melhor visibilidade Do histórico De compras E mais Organização no seu dia a dia Segurança Além disso Não precisa Andar com dinheiro Na rua E manter tudo No mesmo lugar E te dar mais segurança E agilidade Nas transações Rendimento No caso da sua conta MEI do Inter Inclusive Você consegue Investir Até 25 mil Em reais Nos CDBs Com limite Direto Do seu super app E aumentando O seu limite Na mesma hora Para compras No cartão de crédito Enquanto O seu dinheiro Rende mais Que a poupança Além Deixa eu ver aqui Em CDBs Mais direto Do seu app Ao aumentando O seu limite Na mesma hora De compra No seu cartão de crédito Enquanto O seu dinheiro Rende mais Que a poupança Ah É claro Tem Aquele sonho Para o seu negócio Que só poderia Ser realizado À vista Comprando parcelado Você não fica Endividado Paga com tranquilidade E ainda Garante Pontos No Machercard Supreenda Em cada compra E se você Não gosta De ficar Com parcelas Acumuladas Sempre Pode adiantá-las Para pagar Tudo Quando puder Quer saber mais Sobre o assunto Recomendamos A leitura Deste post No blog E estamos À disposição Para tirar Qualquer dúvida Em nossos canais De comunicação Boas compras E conte com a gente Abraços Aqui do Banco Inter Empresas Eu agradeço Muito ao Banco Inter Empresas Quando eu abri Minha conta De e-mail No Banco Inter Foi logo Lá no começo Assim que liberou Primeiro liberou Para empresas Mais grandes Aí passou-se um tempo Depois liberou Para o MEI Que é microempresa Aí eu fui Abrir a minha Foi bem difícil Porque a abertura Da conta Era toda feita Por e-mail E a minha Levou mais de 45 dias Porque eles Mandavam os documentos Por e-mail Eu imprimia Ia preenchendo Os documentos E muitas vezes Alguma coisa E às vezes Alguma coisa No documento Não ia corretamente Quando mandava De volta Por e-mail Aí eu sei Que foi Foi abrindo A conta E corrigindo Os documentos Por etapa Por isso que levou Muito tempo Quando eu abri Porque o formato Da abertura Antes Não era Pelo aplicativo Hoje em dia Essa abertura Da conta Meio Banco Inter Você faz Dentro do aplicativo Pessoa física Você abriu Sua conta Pessoa física Foi aprovada Você vai lá No menu Onde está as configurações Aí você já iniciou A abertura Da sua conta De empresa Sem precisar Do que eu tinha Que fazer Quando eu abri A minha Que tinha que Enviar o certificado Tinha que enviar O cartão Do CNPJ Tinha que ver A relatória De vendas Tudo Era muita coisa Antes Mas tudo tinha Que ser por escrito Nos documentos Que o Banco Inter Te enviava Como aconteceu comigo Então naquele período Foi difícil Eu fui só aprovado Na conta Não tinha sido Ainda aprovado No cartão de crédito Eu sei que passou Mais de ano Eu não ligava Para a parte do crédito Eu queria Mais a conta De empresa Do Banco Inter Porque eu tinha Cancelado Minha conta Da caixa Aí o Banco Inter Mandou um e-mail Para mim Dizendo que tinha Aprovado Também um crédito Para mim Depois de um ano Eles aprovaram Aí eu gostei Também Eu já tinha A conta do Banco Inter Conta pessoa física Com o cartão de crédito Desde o começo Quando o Inter Lançou a conta digital Eu fiz E foi aprovado Com a conta E o cartão de crédito Então minha conta Do Inter É muito antiga Aí depois Começou a ter Um relacionamento Já ganhei presente Do Banco Inter Por causa do canal Então Agora Que eu já fiz aqui A conta do Banco Inter Ela é aberta Dentro do aplicativo Pessoa física É bem fácil Não precisa você Mandar documentos Basta você mandar O CNPJ Ficou Ficou fácil Sem aquela burocracia Que havia Ficou Tudo com uma dinâmica Bem tranquila Antes era bem difícil Para abrir Agora não Agora realmente Eles modernizaram E ficou massa Ficou muito parecido Com o do Banco Original Do Banco Original Você botou o seu CNPJ Depois que abriu a conta Pessoa física Eles verificou Seu CNPJ Não precisa mais nada Do que aquilo Eles já pegaram Seus dados Todinho Já está tudo pronto A mesma coisa O Inter está fazendo Já pegou seus dados Tudo No Banco C6 É o mesmo formato Que eu estou contando A vocês Aí pronto Tranquilamente Você abre a conta De empresa Porque é uma conta Mais burocrática Uma conta Mais complexa Você abre rapidinho Numa boa Tudo tranquilo E foi assim Que eu Abri minha conta Do Banco Inter Muito feliz Ter aberto Eu tive logo De início Que o primeiro cartão Delis era muito bonito Que era aquele cartão Prateado Parecia o cartão Van Gogh Da época do Santander Foi muito bonito Hoje em dia Eu toquei o cartão Eu cheguei a ter O cartão azul marinho E agora eu tenho Aquele verde Que é o vertical E eu tive os três cartões Da conta de empresa Do Banco Inter Da conta física Eu peguei todos os cartões Inclusive agora Tô com o Black É isso aí gente O vídeo é informativo Eu tenho parceria Com o PagSeguro Quem quiser alguma máquina Do PagSeguro É só acessar os links Que eu deixo no canal E executar sua compra Eu sei feliz Moderninha Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Moderninha X Também PagFone também Eu deixo o link aí Do mercado PagFone Smart Com câmera na frente Câmera atrás Flash LED Sistema operacional Android 4G Obrigado a todos Que seguem o canal Obrigado a todos Que se inscrevem No canal Vamos em frente Que as coisas vão acontecendo E